Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título e na descrição, é dia de corrida das blogueiras na CCX. Esperam! Gente, estou aqui num ambiente muito peculiar de vocês. Muitos de vocês já sabem onde que é, mas se não sabem, ó... Tcharam! Na casa do Edu e do Filho. Ontem a gente saiu, foi no shopping, jantamos fora, aquela almoção, mas já estamos fora, fofocamos e tudo mais. E hoje a gente tem o compromisso de ir para a CCXP, então as meninas me chamaram para dormir aqui. E agora são oito e pouquinho, a gente já vai começar a se arrumar, porque de onze horas a gente já tem que estar na Dia Estúdio, na Jaia, né? A gente vai todo mundo junto, então já estou escutando vozes e muito provavelmente os meninos já estão lá na sala sendo maquiados, porque veio um pessoal para maquiar eles, né? Porque corrida das blogueiras, menina, é uma coisa mais cara, sabe? E aí, o que acontece, eu vou ajudar o Edu a fazer o cabelo dele, vou fazer o meu cabelo, minha make, e a gente vai sair daqui, mais ou menos por volta de umas onze, para chegar na Dia Estúdio, onze e meia, e vou mostrando tudo para vocês. Também vou gravar bastante coisa lá, porque a CCXP, né, gente? Eu fui ano passado, tem vídeo aqui no canal, então se você quiser assistir depois disso aqui, já vai lá, se informa, menina, que é lacre, tá? Vamos lá agora, porque eu preciso tomar café para poder começar a organizar minhas coisas. Eu trouxe a minha bolsa com as coisas que eu ia precisar, eu quase não achei nada por conta da bagunça do estúdio que ainda está lá, gente, então... Eu estou sentindo falta de algumas coisas, mas vou ter que me desenrolar com o que tem. A roupa que eu pensei em é o corset que eu usei na estreia, certo? Com essa saia preta. Ela tem essa tala branca aqui, mas o corset ele cobre, então vai ficar só tipo a sainha preta com o corset. E daí usar as luvas para complementar. Isso se não tiver muito calor, se tiver calor demais, eu nem uso as luvas. Pensei nisso. Ou também, eu trouxe esse vestido prata que eu usei no primeiro dia de gravação do Corrida, ó. Que ele é inteiro prata, estão vendo? Ele é bem coladinho. Mas eu gosto mais dessa proposta aqui. Até para poder usar isso aqui mais uma vez, porque o Matheus fez para mim... Um beijo, Matheus. E eu só usei no dia da estreia, e muito provavelmente não vou usar nunca mais. Então, pensei em fazer isso, porque o vestido prata acho mais fácil de usar. Então, muito provavelmente eu vou com aquele ali mesmo. Aí trouxe algumas makes, que não eram as makes que eu queria, mas foram as que eu encontrei. Aqui tem alguns produtinhos de cabelo. E aqui, tá o barangandã. Tem até que levar lá para fora, tá? A minha bota prata, ó. Que eu preciso dar uma retocada nela no spray. E eu tenho que fazer isso agora, que é para dar tempo de secar. Então, eu vou levar lá para a área de lavanderia dos meninos, para poder retocar. Para ficar bonitinho. Aí é isso. Estou aqui, ó, de roupinha de dormir ainda, porque eu acabei de acordar, mas já tomei um banho. Vou lá fora agora. Dá oi para o pessoal. O meu piercing está super cicatrizadozinho já, ó. Que lindo. Cuidei bem direitinho. Vamos então? Vou mostrar tudo para vocês. Bom dia, estrelinhas. Bom dia. E aí, eu fui lá te gravar só... Pois agora eu vou te gravar também. Você não me gravou dormindo? Não. Era para ter aberto a porta e ter me gravado de boca aberta, rocando? Fui lá, você não abriu a porta para mim. Nem batesse. Eu, Lidiane, Lidiane... Deixa de ser me dirosa, Eduardo. Está aqui no vlog, você vai ver. Eu falei, cadê? Era para ter medido a mão na porta aberta e me gravado assim, ó. Você acordou faz tempo, não acordou faz tempo? Sim, eu já tomei banho, já organizei minhas coisas. Está certo. Amiga, qual é a make de hoje? A make é a que der. É a que vier. Amiga, sem programação nenhuma. É só para ficar com cara de bonita. É o nosso palco. Vai ser tudo. Ai, gente, que chique, né? Corrida das bloguinhas desses pés, chique, né, amiga? É que é uma coisa mais cara, entendeu? É uma coisa mais... Amiga, é bafo. Você chegou na hora que a gente estava falando mal dos outros, viu, Lidiane? Já comeu, Eduardo? Já comi, já comi de novo. Daqui a pouco eu vou comer de novo. Eu lembro que você falou para mim, amigo, no Corrida que se você acorda cedo, você come várias vezes. Vou tomar mais café. Aí eu cheguei na minha roupa, dois minutos. Vou pegar! Eita, meninas. Eita, meninas. Estou querendo pegar a roupa do Eduardo. A Alexia mandou a roupa deles pelo Ubermoto. E aí eu estou indo lá buscar. Escutei o interfone tocando, ele estava dizendo que chegou. O que é que eu vou pegar aqui? Pronto! Pronto! Gente, tomei um cafezinho ali, bem tranquilo. Agora, já pintei a bota também. Agora o que eu preciso é, meninas, colocar meu celular para carregar e começar a me maquiar, porque a gente vai sair de 11 e agora são 9. Então eu vou fazer minha make, vou fazer meu cabelo, depois eu vou ajudar o Edu e aí é o tempo da gente sair. Já tomei banho já. Então, nem vou mostrar para vocês fazendo a maquiagem nem nada, porque realmente não vai dar tempo. Onde que eu ponho? Vou botar aqui, tá? Então quando eu voltar com vocês aqui, eu já vou estar prontíssima. Olha lá, gente, falei que ia voltar aqui, mas foi para vocês já prontinha. Tô pronta, ó. Gente, minha perna tá toda manchada da mudança. Olha isso, cheia de roxa. Mas o look ficou assim. Eu vou colocar as luvas ainda na real. O look ficou assim. Olha que legal. Botei a sainha, funcionou. Tá ótimo. Eu botei com a bota prata, ó. Dei um retoque nela, pintei. Fiz um cabelo assim. Bem no dia da estreia eu tava com ele laranja, né? Mas como eu já joguei aquele aplique fora, eu tô usando o meu próprio cabelo. Que eu acho que fica bem bom também, ó. Gostaram? Vou botar as luvas também para dar um complemento. E partiu, menina. Vamos para o dia de estúdio. Que situação, meninas. Que situação, saindo do prédio polvorando. Parece uns palhaços. A moça falou, ai, que chique. Vamos dizer outra coisa. Vamos dizer outra coisa. Mas a gente tá chique. Amiga, depois a gente acreditar, né? Tamo indo para a Jaya Estúdio agora, gente. Para a Jaya. Para poder ir para o papado, entendeu? Vou mostrando para vocês. Vai ser um lacro. Tá rindo, mas você tá nervosa no seu vlog aí também, né? O Edu tá gravando um vlog, gente. Só palhaçada. Não consegui gravar muita coisa. Daqui a pouco eu vou gravar mais, gente. Logo mais, tchau. Meninas, que silêncio nessa Jaya Estúdio. Olha lá. Acabamos de chegar aqui. A gente vai tentar comer um negocinho antes. Vou vir até aqui pra fora. Ai. Levanta um vento, Lúcia. A gente vai tentar comer um negocinho antes de ir. Para ficarmos fortificados, na graça do Senhor, né? Porque, meninas, vai ser a tarde toda. Ó, eu até que tô confi, gente. Pensei que ia estar mais perrengada de calor, mas não. Tô confi. E tá um dia lindo. Olha isso aqui. Um solzão. Olha que bafo, meninas. É tão estranho vir aqui na Jaya Estúdio e não ter ninguém, sabe? Mas, enfim. Ó, meio que ficou assim, né? Já mostrei pra vocês. Bem tranquila. O lookzine também. Fiquem aqui pra vocês verem melhor de longe. Minha bafona. Gente, sim. Não vai dar tempo nem de comer. Eu tenho que ir na frente porque o horário dos meninos é diferente do meu. E aí eu pego lá de uma hora da tarde. Eu comecei a fazer umas dinâmicas. Depois é que eles chegam. Então eu vou chegar primeiro. Fazer. E depois encontro com eles. Eu vou mostrando pra vocês. Eu vou sair daqui da dia agora. E chegando lá eu tento gravar tudo. Eu tô de uva, gente. Tá um caos. Um perrengue, menina. Pra poder segurar isso aqui. Mas vou dar conta. Nem que eu fique tirando botando, tirando botando. Aí lá e a Trame também vão. Então a gente vai se encontrar lá. Em algum momento elas vão lá pra o babado da dia. E eu mostro pra vocês. Eu gravo elas também. Acho que muito provavelmente as minhas também vão estar gravando o vlog. É isso. Alguns momentos depois. Acabamos de chegar, gente. Olha lá. Eu tô esperando agora pela minha credencial. Porque eu não sabia que tinha que ter física. E eu só tinha ela tipo no celular. Mas o pessoal da D-Studio tá resolvendo. Daqui a pouco eu consigo entrar. E estamos aqui. Então dá pra filmar. Eu vou ver se eu consigo. Alguém pra segurar e mostrar pra vocês. Porque aí fica mais fácil, né? E vocês conseguirem ver. Bonitinho do que eu ficar segurando pra eu voltar numa função. Mas eu mostro tudo. Gente, eu comecei a microfonar, ó. Mas eu vou montar. Pronto, é lindo. Porque a gente já tá em cima do horário. Meu Deus. Mas vai dar certo. Pronto, gente. Devidamente microfonada. Agora estamos indo a Camille. Ai, que lindo. Meu Deus. Tá muito lindo ali na frente. Vou mostrar. Nossa, tá muito lindo aqui. Olha isso. Que fofo. Ai, amiga. Aparece. A Biscote no meu vídeo. Olha lá. Ai, que lindo. Nossa, a D-Studio é uma coisa mais cara. Minha gente, arrasando muito. Ai, que fofo. Tudo, tudo, tudo. Aqui. Tá. Isso. E aí pra aquelas câmeras ali. Tá. Tá. Aí tá pronta, tá pronta. A apresentação aqui. Chamei a pessoa. Converso pra lá. Isso. Aí leva ela até o palco. A partir do momento que ela chegar. Sobe aqui. Aí você... Tá pronta? Vou pegar o liter. Eu entro aqui e coloco aí aqui dentro. Ela já vai tá brindada. Aí você vai ficar naquela marcação ali, ó. Beleza. Depois que ela pega, eu fico aqui. Tá. Isso aí. Aquelas câmeras. E essa aqui. Tá. Beleza. E os itens estão aonde? Estão logo aqui. Mas aí a produção vai trazer pra você. Ah, massa. Tá bom. Ok. Beleza. Oiê. Ai, gente. Que tudo bom. Gente, eu não consegui gravar a minha primeira dinâmica pra mostrar pra vocês, mas tem mais coisa que vai acontecer, tá? Que palhaçada, viu? Que palhaçada. Você sabe que eu gosto, né? Do bafo. E aí, como que foi? Ah, e foi tudo. O pessoal tá ali, ó. Uh, diva, diva. Gente, eu não consegui deixar meu celular com ninguém pra gravar. Tem uns brisquetes aqui, uns comes, um café, um guaraná. Foi ótima a dinâmica. Amei demais interagir com vocês. E já, já eu mostro mais porque eu vou andar um pouquinho pela feira também pra vocês verem, né? Eita, como o microfone, não. Eita. Ai, amigo, essa barriguinha de fora aí. Sexy. Amigo, eu tô achando sexy. Uma coisa mais fitness, eu diria. É, menina, eu tô vendo. Olha o look da mamãe. Entrevista, meninas. Eu tô bem tranquila aqui, ó. Tá bom, não é boa toques, né? Estou descansando o que eu falei, né, minha filha? Eu falei, vai voltar na freca. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Grita aí, gente! Ai, amiga, ganhou a coroa de gargoyntal. Aqui não é só um corpinho bonito, aqui, ó, tem cérebro. Aqui não tem corpo bonito, não tem cérebro, mas a gente tem um corpo. Fotografado. É, menina, chique. Gente, muito, muito obrigada pela participação. E você se sente sendo vencido a sua prova? Bem, gente. E você se sente adorável. É, menina. Eu não esperava por isso. Eu não esperava. Mas é que aqui, gente, esse povo iniciado em torno de dezembro, você faz um traço e a gente já sabe o tempo. Aí tava fácil também. Tava fácil. Não, mas o que fizeram, mas isso aqui é uma promessa que é uma ameaça, gente. Olha, minha gente, quem chegou, minha gente. Amiga, é ganhadora, mamãe, ganhadora, vencedora. Ela veio montada. Precisa disso, Foquinha? Precisa disso? Vim assim, ruiva igual a mim, não precisa. Eu, cê sabe, né? Eu sei que você sabe. Amiga, então. Ah, que lacre. Trabalho entregue, meninas. Agora a gente vai dar uma voltinha pela feira. Entendeu, né, amiga? Voltinha pela feira bem tranquila. Bem tranquila, quer dizer, tranquila sim, né, amiga? Tranquila mais ou menos, mas vai dar certo, né, amiga? Aham. Vamos andar um pouquinho? Vamos lá. E a minha amiga, deixa eu te falar, no meu vídeo de mudança, cê sabe que eu morri de rir na hora de editar porque eu não vi nada daquilo que vocês fizeram, né? Do colchão, aquelas coisas. E o Google ficou tipo, gente, eu quero... Vai ter que abrir uma empresa agora. Vai ter que abrir uma empresa de mudança. Tranquilo. Menina, olha a fila pra ver os meninos. Esse povo não tem o que fazer. Meu Deus, tá criança no solo. Não, é tudo fã meu. Não, não é fã seu não, querida. Não, não é não. Tudo fã meu. É não, não enche a bola dela não. Olha lá. E o cenário do Corrida tá aqui, ó. Bem bonito, maravilhoso. Com esse salto gigantesco. E inventando ir andar por essa feira, minha gente. Mas eu tô procurando um presente pra uma amiga. Olha o cenário da Blogs, eu nem mostrei pra vocês. Olha que lindo. Tá tudo. Todos podendo ficar de frente com blogueirinha. Que luxo, né, gente? O cenário do dia, tudo para sempre. E tá tão lindo. Ah, esse texto de pênis é sempre lindo, gente. Começou a cantar, gente. Pra nada. Começou a cantar pra nada. Que luxo, né, meu fã, meu fã gostoso. Olha o meu fã gostoso. Famosa, gente. Famosa, gente, famosa. Dá oi pro meu blog. Opa! Olha lá, gente. Que povo animado, que povo animado. E aí, gente. Estamos tentando andar pela feira. É muita gente. Vamos parar dali pelos fãs. Olha o bonecão, olha o bonecão. Olha o bonecão. Olha lá. É o Thanos, não é? Amiga! É o Thanos? É o Thanos. É o Thanos, Vi. Olha lá. Vamos. Ai, gente, que caos. Ai, meu Deus. É muita gente. Ai, a fila é grande. E aí? Lacre. Lagrou, lagrou. Olha que lacre, menina. Que cheira. Eita, que bafo. É, mamãe. Entregou. Então, menina. Entregou no look, menina, que ela não vem pra pouco. Ela não vem pra pouco. Olha que linda. Tudo. Ah, que chique. É, wow. Olha o negócio do Drag Race ali, ó. Drag Race Brasil. Tamo na loja da Warner's agora, gente. Ah, tem meia também. Com licença. Tem meia também, ó. Meia é uma boa, gosto. Mas acho que eu vou levar uma xicrinha. Olha que bonitinho da Barbie. Que lindo. Eles reproduziram o negócio do filme, ó. A Fanta sempre entrega tudo também, ó. Que bafo. A Fanta sempre arrasa, gente. Ah, elas tão cantando, ó. Olha aqui o som, gente. Olha lá. Muita gente fantasiada. Muito lacre. A Traeme não aguenta mais a bota dela. Eu não aguento mais a minha bota. E a Elay tá ali, ó. Enrolando pra comprar um presente. Ai, gente. Era o cachelo ratimbum. Que fofinho, ó. O mal bem grandão. Amei. Ó, Etevaldo. Que fofo. Adorei. Fãs de cachelo ratimbum não tão passando vontade. Tá bundando a topa? Não, tá bundão, mamãe. Tá bundão, tá bundão. Tá lacre. Dois mil anos depois. Eita, menina. São várias versões dela mesmo. Tem uma, duas, três. Que ela é rica. Ela botou várias dela na peça, ó. Que é pra poder dar conta, amiga. É pra dar conta. Olha aqui, ó. Gente, aniversário da Biela é sobre isso. Lacre, lacre, lacre. Vai, vai. Já tô aqui com o meu bom churrasquinho, ó. Não. Na cobertura da mamãe, olha lá. Ai, gente. O cachorro é muito gostoso. Ai, que chique, gente. Ai, que chique, ó. Ei, pra tirar foto. Ó, Vi tudo. Tamo indo embora, já. Tá bom. Chega. Brincadeira. É só pegar. Até parece, amiga. Amiga, jamais eu vou trabalhar. Até parece. Até parece, gente. A gente só tá. Bum, bum. Vai, bum, bum. Amiga, tá balançando elevado. Mulher, tia calma. Mulher, tia calma. Ela tá meio aí, gente. Ela quer ficar na emoção o tempo todo. Ai, gente. Tamo indo lá embaixo. Rapidão. A gente já sobe de novo, mãe. Gostosa da comida, né? Gostosa da comida? Amiga, maca. Gostosa. Gente, pisou. Pisou muito. Pisou muito. E sim, bora. Dá oi. Oi. É, eu não gosto de tão ver com, minha filha. É. Aqui não tem isso, não. Dá oi. Ó. A mais animada. Ao vivo, amiga. Ao vivo. Vai, 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 vai. Cadê a música desse parabéns? E eu encerrei o vlog do nada. Como assim, gente? Parei de gravar. Parei por motivos e ó. Me diverti, galera. Entendeu? Depois de um dia extremamente gostoso, porém cansativo da CCXP, como vocês acompanharam aí. Porque eu só consegui gravar um pouco, né? Vocês sabem. Eu tava lá a trabalho. Vocês me respeitem. Tava a trabalho. Mas consegui gravar até aqui bastante pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início do vídeo, tem outro vídeo de CCXP aqui no canal. Se vocês quiserem assistir depois desse aqui. Foi o do ano passado, que foi muito legal. E esse sim, eu consegui participar de ativações. Passear mais pela feira e tudo mais. Mas espero que, mesmo tendo mostrado um pouquinho, vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho do nível da Queen, da Biela, que a gente foi também. Aproveitamos muito. Tô muito satisfeita. E eu queria desejar pra vocês um ótimo início de semana. E não deixem de deixar o like pra mamãe, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação. Que tá saindo vídeo de domingo, quinta-feira. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!